Eu vou falar com vocês duas coisas rápidas, pessoal. A primeira delas, o tamanho desta vitória. Não é fácil derrubar o veto de um governo do Estado. É preciso muita mobilização. O governo tem sua força. Vocês sabem o que esse governo gera? Assim ou aquele outro inonimável, o tal José Bolsonaro, eles trabalham com vendas parlamentares, secretas, emendas que são colocadas apenas para os amigos deles. E por isso eles acham que podem controlar o país e controlar o parlamento. Mas tem algo que é mais forte do que a força até neste dinheiro e desforçamento secreto, que é a mobilização da categoria, a mobilização dos trabalhadores e do povo, que podem e o faz dos outros. Então esse é o primeiro ensinamento. O Zema, como aqui na Secretaria Legislativa, uma derrota histórica. E demonstra que o Legislativo estadual sabe que o governador Zema tem recurso e tem dinheiro para pagar as emendas que foram aprovados pelo deputado. Não foi nenhum ato de irresponsabilidade. Pelo contrário, o Zema tem bilhões de caixas. E basta olhar as contas do governo dentro daquilo que é oficial. E vocês vão ver que ele tem pelo menos 34 bilhões de caixas para honrar aquilo que ele devia honrar, que é o piso salarial da educação e a lei que é da consulta. A outra, de novecentos anos, fazia isso de mil e para o índio é falar mentira. E a gerais sabe, é a professora e o professor repetindo isso que ele está na porta. Primeiro, o recurso é do FUNED. E, portanto, esse recurso está no fundo e ele é exclusivo para o pagamento em 70% do mínimo para o pessoal da educação. E isso só para a conquista que nós tivemos em Brasília no novo FUNED, que só foi possível ser aprovado também com a mobilização nacional que nós tivemos para garantir o FUNED. Então, o FUNED é lei, é Constituição, já está regulamentado, ele tem que cumprir pra casa no mínimo de 10% de cada vez que ele está no fundo. E o governador Zé tentou agora, na última hora, umas 100 milímetros, dizendo que ele paga o piso para a jornada de 40 horas semanais. Olha, o Zé na mente exige que não conhece a Constituição do Estado que ele jurou que iria respeitar. A Constituição é muito clara. A federal diz que o piso é para uma jornada até 40 horas. E por isso nós colocamos, na Constituição inteira, que a jornada é de 24 horas, para não perdura toda a jornada do Estado. Eu tive a honra de ser o deputado de São Paulo, ser o autor primeiro nesta emenda de São Paulo, que nós aprovamos em 2018. Também numa média, na época era coordenada pela Beatriz Cribeira, que fazia coordenação da Peração de Rio de Janeiro, e foi aprovada pela unanimidade dos deputados e deputadas, esta jornada de 24 horas. A legalidade está a nosso favor do ponto de vista da ação federal, estadual e da curva de Constituição. Então, Benito, mesmo que ele recorra a justiça, a justiça, se olhar e vai olhar, necessariamente o que está nas redes, vai mudar o voto e vai ter que fazer o que o piso paralel seja cumprido. Fora Sema, Milner Bolsonaro. Fora Sema, Milner Bolsonaro. Fica da Peração e da Educação, Viva Sema Paraná, Viva Bichão.